Em Birigui, a lei municipal que exige que os donos de terrenos mantenham as propriedades limpas completou um ano. Mas mesmo com a aplicação de multas, muita gente ainda não se conscientizou e o número de locais irregulares ainda é grande. A situação deste terreno com o imóvel abandonado em Birigui é motivo de muita preocupação na vizinhança. Segundo Madelene, a sujeira do local acaba atraindo diversos tipos de bichos para as casas do bairro. Vem barata, vem rato, sapo, cobra, caramujo, até escorpião já apareceu também. O medo também é grande em relação às doenças que as condições do local podem trazer. Na cidade foram registrados quase 5 mil casos de dengue no ano passado. Duas pessoas morreram. Nidésia e toda a família já contraíram a doença. Na minha casa todo mundo pegou dengue, eu, meu marido, meus filhos e eu peguei duas vezes ainda. Então assim, é uma coisa assim que a gente fica preocupado porque não é só a gente, tem os vizinhos também. Depois de muitas reclamações por parte dos moradores, o local está passando por limpeza, conforme prevê uma lei municipal que tenta inibir situações como esta. A norma que pune os proprietários que mantém terrenos sujos ou com mato alto em Birigui já completou um ano neste mês. Mas apesar de existir multa que pesa no bolso, a falta de conscientização ainda é grande. Em 2016 foram 1.500 notificações e 30 multas aplicadas. Agora o ano mal começou e 100 pessoas já foram notificadas e uma delas foi multada. A multa gira em torno de 3,85 reais o metro quadrado, mais multa de 2 mil reais. Em torno, um terreno de aproximadamente 250 metros quadrados, dá em torno de uns 3 mil reais. A denúncia é importante para o trabalho de fiscalização. Dona Madeleine espera não ter que reclamar novamente. Quero que coloque uma placa ali na esquina, é proibido jogar lixo. Além da placa, claro, tem que ficar em cima desses moradores de quem faz e deixa a situação bastante complicada. Denúncias sobre terrenos em situação de abandono podem ser feitas na Secretaria de Serviços Públicos, que fica na rua Roberto Clark, número 672, ou então pelo telefone 18-3643-6207.